Abertura 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 Olá! Seja bem vindo a mais uma empreitada do Curso em Vídeo. Sim! Você deve estar estranhando mais um vídeo durante a semana. O que está acontecendo? Guarambara ficou doente? Não! Esse projeto já começou há algum tempo. A gente já está pensando em atender as suas necessidades. Por exemplo, a gente pensa, ah, mais uma aula por semana. A gente não consegue botar duas aulas de PHP, duas aulas de Java, duas aulas de HTML em uma semana. Porque as aulas são grandes. Mas eu pensei o seguinte, vamos criar umas aulas menores. E a gente criou o Curso em Vídeo Dicas. São dicas que a gente vai dar toda quinta-feira. Você vai entrar no canal, vai dar uma olhada lá e você vai ver qual é a dica que a gente separou para dar para você. E a gente resolveu começar com umas dicas valiosas de uma ferramenta que todo mundo quer aprender a usar, que é o Photoshop. O Photoshop é uma ferramenta que evoluiu muito durante os últimos anos. E na última versão, essa que a gente vai utilizar agora, que é a Creative Cloud 2014, que acabou de sair algumas semanas atrás. Ela tem recursos muito legais. Você pode baixar ela 30 dias gratuitamente. E se você é aluno, você tem um desconto muito legal para a assinatura desse serviço. É muito legal porque antigamente você pagava uma pequena fortuna por uma licença do Photoshop. Custava milhares de reais. E não adianta chegar para mim e falar que custava 10 reais o que você baixava do Torrent. Pelo amor de Deus, a gente não funciona dessa maneira. E hoje em dia, eles estão com um plano de assinatura muito legal. Então, por exemplo, se você é estudante, se você é professor, ele custa aproximadamente 40 reais por mês. Então, acaba valendo a pena. E não é só o Photoshop. Só o Photoshop você paga 29, 20 e poucos reais por mês. Então, é um investimento que vale a pena para você ter uma ferramenta profissional. E eu vou mostrar algumas dicas valiosas para você, principalmente nessa área aqui do Curso em Vídeo Dicas, que começa agora. Então, nós vamos começar aqui com uma dica bem simples. Você tem aqui uma foto de um ventilador. E como você sabe, a gente sempre prepara um pacote caprichado. Todas as aulas de Photoshop, todas as fotos que eu utilizar. Você pode acessar aqui, www.cursoemvideo.com Aqui, você vai ter acesso aos pacotes por aula. Você vai lá na aula, ver quais são as dicas e você baixa os pacotes para você praticar em casa. Mas o mais legal, faz com as suas fotos. O que eu quero incentivar logo de início é o seguinte. Eu vou te ensinar umas dicas aqui, faz com as suas fotos. Posta no seu Facebook, as pessoas vão ficar assim, caramba, como é que você fez isso? Diz lá, olha, eu fiz nesse Curso em Vídeo, a dica está aqui. Mostra, pode entregar o segredo, por favor, ajuda o crescimento do Curso em Vídeo. O objetivo do Curso em Vídeo é disseminar conhecimento, não aprender. Aprenda isso, pequeno gafanhoto. Então vamos aqui, abrir uma foto de um ventilador. E você pode estar se perguntando, caramba, o que você vai fazer com esse ventilador? Vamos ver aqui, existe um filtro novo na versão 2014. Vai aqui em Filtro, vai em Galeria de Desfoque e escolhe a opção Desfoque de Giro. Automaticamente ele vai criar essa bolinha aqui, vou colocar ela no meio do ventilador. Vou ampliar aqui pela lateral. Vou botar ele maior. E você já vê, olha, que ele criou um pequeno giro. Você pode verificar aqui. Então você tem a versão original e você pode aumentar a velocidade do seu giro. Fazer o ventilador ter a sensação de que ele está ligado. Aqui na lateral você vê algumas opções, como por exemplo, você pode aumentar e diminuir o ângulo de rotação por aqui. Pode ser também por essa bolinha aqui embaixo. E também você pode arrastar pelo nome. Então, tem várias opções aqui para você configurar. Gostou dessa dica? Começamos devagarinho, mas eu tenho outra para mostrar para você. Calma aí que você vai se interessar, essa é bem legal. Esqueci de falar, depois que você configurar você aperta Enter e aí ele vai aplicar o filtro. Depois de aplicado você pode ver, olha, Command Z ou Ctrl Z, você vê a diferença. Sem movimento, com movimento. Só que agora eu vou fazer o seguinte. Vou abrir esse outro arquivo aqui que é caixa, que você também já baixou no seu pacote. A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar essa camada para não acontecer o que aconteceu antes de eu perder o ventilador. Então, para duplicar a camada eu tenho várias maneiras. A primeira é você vir aqui, mais trabalhosa, né? É vir aqui em camada, duplicar camada e aí você vai escolher o nome da camada duplicada. Outra maneira é você clicar na camada e arrastar para o ícone de nova camada. Ele vai criar uma camada nova. Isso é bem legal. Uma outra maneira, e é a que eu mais uso, é pressionar Command J ou Ctrl J no Windows. Eu gerei a duplicação. Aqui no canto, você tem os olhinhos, você pode esconder uma determinada camada. Só estou visualizando a primeira. Se eu esconder tudo, eu não tenho imagem nenhuma aqui no meu Photoshop. Vou visualizar a de cima. Então esse olhinho é bastante útil. E o efeito que eu estou falando aqui é a distorção de perspectiva. Ela é nova também no Photoshop CC e eu vou mostrar aqui como ela é valiosa para que você faça imagens com perspectiva no Photoshop. Porque as vezes você quer fazer uma montagem e um determinado objeto da montagem está fora de perspectiva. Antigamente você tinha os filtros, você tinha as distorções de perspectiva, mas não como agora. Basicamente o que você vai fazer aqui é abrir uma imagem. Peguei essa caixa aqui, eu vou editar e vou usar distorção de perspectiva. Clicando sobre essa opção, você vai poder desenhar retângulos. Então vou desenhar um retângulo aqui e vou colocar ele arrastando os vértices. Eu vou fazer aqui a dimensão da caixa, a primeira dimensão. Então criei a frente da caixa. Vou fazer aqui a lateral da caixa. Vai ver aqui que ele já fica azul, na verdade ele vai grudar. Já grudou. Muito prático. E você vai, pacientemente, fazendo a outra dimensão da caixa. Se você tiver um pouquinho mais de paciência, deixe uma bordinha de fora, minúscula, mas deixa. Fica mais fácil de entender. Agora eu vou criar uma outra. Mais uma vez ele, posso grudar aqui ó, o azulzinho ele gruda. Então fiz aqui a perspectiva. Então basicamente eu fiz uma grade em volta desse objeto. Até aí beleza, até aí tranquilo, nada demais. Mas agora vem a mágica. Pressiona ENTER e as vértices vão se transformar em bolinhas pretas. Grandes coisas. Presta atenção. Então como eu disse, vou pressionar ENTER e ele vai virar bolinhas pretas. E aí começa a mágica, porque eu posso arrastar essas bolinhas pretas e fazer isso ó. Estou mudando a perspectiva da caixa. Percebe que o fundo, como é branco, ele está sendo modificado. Eu vou escolher aqui ó, girar um pouquinho a caixa. Imagina que você quisesse fazer uma montagem e que essa montagem precisava que a caixa não estivesse naquele ângulo que estava inicialmente, mas sim nesse agora. Então, está feito aqui. Pressionando ENTER, a gente tem a caixa em outra dimensão. Então visualizando as duas caixas aqui, pressionando ALT e clicando no olhinho, ele vai visualizar as caixas em ângulos diferentes. Percebe aqui ó, que parece que foi um efeito tridimensional. Na verdade foi uma distorção de perspectiva. Mas, na verdade você tinha a caixa desse jeito e ficou desse outro, utilizando apenas um comando e o poder da sua técnica e dessa canetinha. Você pode utilizar o mouse. Eu utilizo aqui a mesa gráfica. Você pode utilizar o mouse. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou arrastando. Gostou dessa segunda dica? Então se prepara para a terceira, que essa é de arrebentar. Veja aqui essa foto desse simpático passarinho. Ele está em uma selva. A parte de trás está bem embaçada. E é nessas fotos embaçadas que o Photoshop vai trabalhar maravilhosamente. Você já deve ter tentado tirar o fundo de uma foto utilizando várias técnicas. Selecionar com o mouse e tudo mais. Se você é um pouquinho mais avançado, você sabe o que é refinamento de arestas. Mas mesmo assim, o Photoshop CC 2014 traz um recurso muito legal que não tinha antes e que você vai ficar de boca aberta. Então eu peguei aqui a foto. É importante que ela tenha o fundo embaçado para que ela funcione bem. Eu vou clicar em selecionar no menu do Photoshop e clicar em área de foco. Clicando em área de foco, o Photoshop vai começar a pensar. Está vendo aqui? Ele está pensando, raciocinando. E depois de alguns segundos, magicamente, o fundo sumiu. Fecha essa boca, pá. Falei que você ia ficar de boca aberta? Na verdade, ele ainda não foi 100%. Você tem aqui, no meio das pernas dele, está com algum problema. Mas, na verdade, olha aqui. Você tem as ferramentas de adicionar e remover. Você pode mudar ou clicando sobre elas ou apertando a letra E. Vou apertar o E no teclado e aí ele está mudando entre elas. Vou mudar para o menos. Eu não preciso fazer nada. Eu só clico no meio das pernas dele. Cliquei e ele removeu. Sensacional! Esse recurso novo de área de foco, ele é brilhante. Tudo bem, ele não faz um negócio 100%. Você vai ver ainda que existem alguns probleminhas e tal. A gente vai resolver isso numa dica mais para frente. Vou mostrar um recurso bem legal para você resolver 100% desse pássaro aqui. Mas, o fato é, esse recurso, ele é brilhante para o Photoshop. Caso você queira remover ou adicionar coisas, é só você ir rabiscando. Você não precisa pintar. Só dá uma rabiscadinha que ele vai pegar cores iguais e colocar para você nessa foto. É sensacional! Vamos ver alguns recursos a mais aqui dessa ferramenta. Como eu falei, você pode adicionar qualquer cor. Você pode mudar aqui para sobreposição, que ele vai ver o fundo de uma maneira diferente. Basta um risco. Vou riscar. Tudo que for nesse verde que está aparecendo, ele vai adicionar na lista. Então, eu consigo adicionar pedaços apenas pintando eles, tá vendo? Eu faço um rabisco e ele já vai adicionando. Da mesma maneira, para eliminar, posso apertar a letra E, eu posso fazer um risco aqui dentro e ele vai adicionar. Então, eu posso ir rabiscando, eu posso ir adicionando os itens na minha máscara. Então, eu vou adicionar aqui. Se a sua foto para mim aqui ficou muito prático, né? Porque estava o fundo bastante embaçado. Quanto mais embaçado, melhor. Mas o fato é que aqui, eu estou com um resultado bem agradável. Se você for aqui para o preto e branco, você vai ver que ela está ainda uma seleção bem dura. Mas, mais para frente, a gente vai aprender como é que a gente suaviza esse tipo de seleção. Feito isso, deixa eu botar aqui com o fundo branco. Eu vou selecionar aqui embaixo que eu quero uma nova camada com máscara de camada. Quando eu clicar em OK, eu já tenho o pássaro sem o fundo. E eu vou colocar um fundo aqui, ó. Vou vir aqui, pegar uma foto favela, vou apertar a letra V no teclado, ou vou selecionar a ferramenta de movimento, que é aqui em cima. Vou arrastar essa favela daqui para cima do pássaro. Coloquei ela aqui em cima, vou pegar essa camada que está aqui na direita, vou arrastar para baixo do pássaro. Agora eu tenho o pássaro na favela. E eu sou o único professor que, em vez de melhorar o fundo, eu pioro. Seja bem-vindo às dicas do Photoshop e do curso em vídeo. Esse é o formato. E aqui, para dar um ar de realidade, vou dar uma movimentada a mais aqui, escolher um ponto. Vou colocar aqui, que esse laranja lá de trás está dando um contraste legal. Vou vir aqui, ó. Filtro. Desfoque. E vamos ao famoso desfoque gaussiano. Não vou mexer muito em desfoque de lente, não. Vou dar um desfoque gaussiano. Vou arrastar aqui para o lado para eu poder ver. Quanto melhor a resolução da sua tela, melhor vai ficar para você poder fazer suas montagens. Cliquei em OK. E agora, eu tenho um pássaro pousado perto da favela. E aí, gostou da sua primeira aula do curso de Photoshop? É isso que vai funcionar. O curso em vídeo dicas, ele vai trazer dicas. Não é um curso completo. Eu não vou mostrar a interface, como é que você configura, como é que faz tudo. Conforme for surgindo a necessidade, a gente vai configurando o Photoshop, e a gente vai vendo as ferramentas aos poucos, gradativamente, semana por semana, dica por dica. Mas nunca se esqueça. Compartilhe. Mostre para as pessoas. Clica aqui, ó. Aqui você vai se inscrever no canal. Toda vez que tiver uma dica nova, toda vez que tiver uma aula nova, você vai ficar sabendo. Clicando aqui nesse canto, você vai ter acesso a playlist com todas as dicas de Photoshop. Essa é a primeira, mas vai ter um montão aí para frente. Se você chegou depois, com certeza você tem uma lista gigante de dicas para fazer. Toda semana, sai uma dica nova. Às quintas-feiras, perto da hora do almoço. Um pouquinho depois do almoço. Não, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Vai depender do dia. Mas toda quinta-feira tem curso novo. Tem aula nova. Tem dica nova de Photoshop para você. Clicando aqui, ó. Você vai ter a experiência completa. Você vai acessar o curso em vídeo. Vai acessar a área de dicas de Photoshop. Vai poder baixar os seus pacotes. Aula a aula. Você vai ter lá. Pacote 1, pacote 2, pacote 3. Você vai poder baixar. Aula por aula. Dica por dica. Imagem por imagem. Queria agradecer mais uma vez. A gente está trabalhando duro para poder entregar novos conteúdos. A galera está pedindo. Porque às vezes passa um tempão. Uns 4, 5 meses a gente fazendo o mesmo curso. E aí a galera fica sentindo falta. Porque se o cara perdeu. O cara não se interessa por PHP. Ele vai ficar 4 meses sem ter aula de PHP. Então eu criei um curso bem legal para vocês. Que são dicas. Toda semana tem dica nova. Eu espero que você volte aqui no Curso em Vídeo. O canal do Youtube está aberto e liberado. O site cursoemvideo.com também está aberto e liberado. Tudo para você aprender. Tudo para você se especializar. Um forte abraço. Pratique e até a próxima.